Ai, eu queria tanto ser youtuber. Que isso, cara? Seu Zé, me salva aí. Açúcar, se você não ajudar o Seu Zé a virar youtuber, você vai ter seu canal apagado. Ah, tá bom, tá bom, eu vou ajudar, Seu Zé. Caraca, Seu Zé, tem algumas coisas que você precisa saber sobre o YouTube. A gente precisa comprar equipamentos nas lojas. Mas esses equipamentos são de verdade? Sim, vamos lá que eu vou te mostrar. E chegamos na primeira loja. Aqui, Seu Zé, ó, tem vários tipos de câmera, olha. Ué, pra mim isso aí tudo é igual. Nenhuma dessas daqui é igual. Essas tem qualidade diferente, ó. Essa aqui ela filma em 4K. Tá vendo, Seu Zé? Essa daqui filma em 1080p. E todas são muito boas pro YouTube. E quanto que tá uma dessa aqui, essa aqui, ó, que vai ser boa pro Seu Zé? Bom, essa daqui, ela custa 150 esmeraldas. Meu Deus, Seu Zé, eu tô sem dinheiro. Epa, peraí, como assim tá sem dinheiro? Eu tenho dinheiro, relaxa aí, meu filho, eu sou rico. Ah, na verdade, esqueci que você tem várias lojas. Aí sim. Pode ser aquela ali mesmo, de 150 esmeraldas. Então tá, pode ser. Beleza então, deixa eu pegar aqui. Mas ele não sabe usar, eu que sei usar. Daí. É, ele tá me ensinando. Hum, que legal, muito legal. Aprende, viu? Toma aqui o pagamento, olha. Opa, eita. Vamos, Seu Zé, que ainda falta muita coisa pra comprar. Aqui, Seu Zé. Ih, YouTube entrou no mundo, que isso? O que foi dessa vez, YouTube? Eu tô ajudando ele. Eu esqueci de avisar que você só tem 7 minutos pra tornar o Seu Zé um YouTuber. E não já era. Ah, saiu do mundo. Então tá, Zé, vamos correr. Corre, Seu Zé. Eu já tô correndo mais rápido que eu posso, menino. Minhas pernas são pequenininhas. Me espera. Me espera nada, não sei que vai ter o canal apagado, né, se não virar o Seu YouTuber. Ué, mas eu sempre te ajudo, você tem que me ajudar também, né? E a verdade, vamos então. Tão chegando, Seu Zé? Ai, ai. Ih, cara, você é de novo aqui? É. Ah, que isso? Não mexe aí não, que isso aí é caixa de sol. Legal. Sai som, né? Meio óbvio, né? Uma caixa de som tem que sair som. Ih, açúcar é verdade, hein? Eu tô procurando fone de ouvido. Quanto que tá esse primeiro aqui, ó? Ó, os fones de ouvido na prateleira, eles estão todos por 60 esmeraldas. E aí, Seu Zé, o que tu acha disso? Ah, pode ser, compra aí. Então dá, negócio fechado. É importante o fone de ouvido, sabe? Eu nem sei o que é isso. Tudo bem, então. Vou pegar aqui pra vocês. Tá. Ué, que grandão, Seu Zé. Nessa cabeça gigante tua vai caber. Ah, para de me zoar. É hora de pagar. Tá aqui, ó. Ô, isso é muito bom, dinheiro, dinheiro. Tá parecendo eu. Obrigado, vou te sentar. Tchau, tchau. Aí, Seu Zé, você nunca viu um desse aqui, não, né? Eu nunca vi, não. Tô, testa aí, então. E aí, o que que tá achando? Caraca, vai, que maneiro. Eu tô conseguindo escutar a música aqui. É, esse é normal, tá, Seu Zé? Ai, que legal. Vamos lá pra próxima, então, Seu Zé. Seu Zé? Ah, ele não tá me escutando. Vou tirar esse fone dele. Ah, e por que você tirou o fone de mim? Você nem tá ouvindo. Vai, me segue, eu tô com pressa. Caraca, o YouTube de novo. O que que foi dessa vez? Você só tem seis minutos. Caraca, Seu Zé, vambora. Ai, a Seu Zé, você tá me levando. Ah, tem um cara que vende luz, sabe? Você vai precisar de luz pra ficar bonito. É mais sim, bonito. Eu já sou lindão. Você não é lindão, não? Enfim, vamos lá. A luz tá por aqui, ó. É um amigo meu que vende, eu conheço ele, vem. Já estamos chegando perto da casa dele. Que é logo ali, ó. Aí, Seu Zé, ó, vende-se luz. Olha, que bacana, hein? Tá, deixa eu chamar ele. Ô, Rick. Oi, Açúcar, bem-vindo à minha loja. Eu e o Seu Zé aqui, nós precisamos de luz, só que meio que rápido, sabe? Cadê? Tem, nossa, tem todos os modelos. Vem cá, Seu Zé. Ó, aqui na minha loja a gente tem lâmpadas de todos os tamanhos e modelos, inclusive do tamanho do Villager. Tem alguma que vai fazer ele ficar bonito? Tô brincando, tô brincando. É, eu vendo lâmpada, elas não fazem milagre, não. Nossa, mas que coisa, foi embora, hein? Nossa, elas estão brincando. Pode levar essa daqui, então. Ah, obrigado, obrigado. Aí, Seu Zé, deu certo, vambora. Volte sempre. E, Seu Zé, o que você vai fazer? Ele vai gravar Tik Tok? Tik Tok, o que é isso? Vamos logo, Seu Zé, no caminho eu te explico. Aí, Seu Zé, vamos testar ele. Ai, eu tô ficando cego, eu te liguei esse negócio. Ai, Seu Zé, desculpa. Aí, Seu Zé, ainda faltam duas coisas pra você se tornar um youtuber. E uma delas é um computador ou um celular. Então, vamos lá buscar. Tá, chega aí, Seu Zé, vamos, vamos rápido. Aí, Seu Zé, você já mexeu em um computador? Eu não. Você vai mexer agora. Ai, que medo. Me segue, vamos que eu tô meio desesperado, Seu Zé. Nossa, quantos degraus? É aqui? Ah, tem que subir mais. Chegamos no terraço, velho, que isso? Seu Zé, desce, que não é que não. Ai, Seu Zé, chegamos. Olha que esse computador bonito, meu Deus. Nossa, que negócio estranho. Não é não, vamos lá perguntar o preço. Oi, moço, é, eu quero um notebook. Quanto que tá? Ó, o notebook não é um pouquinho caro, tá 1.200 esmeraldas. Meu Deus do céu, eu não quero não. Mas isso é importante. Mas, mano, é muito caro. Ih, você me chamou de mano, é a primeira vez. Ai. Pois tá, então, eu quero tanto ser youtuber. Pode ser, vai, eu vou comprar esse trem. Aí sim, hein. Toma todo meu dinheirinho. Me dê, me dê. Você não vai se arrepender, roda todos os jogos. Que que é esse negócio de rodar? Vira roda, pneu? Ai, Seu Zé, dá pra mim esse notebook aí? Ai, toma. Obrigado, vou te ensinar a mexer. Ah, não, de novo não. Você só tem 3 minutos. Caraca, Seu Zé, vambora. Então tá, Seu Zé, eu vou te ensinar aqui rapidinho. Aí, Seu Zé, tá ligando, hein. Ó, isso aqui é o YouTube, tá vendo as pessoas jogando. Bacana, né? Ai, bacana mesmo. Tá bom, Seu Zé, em que que você vai querer gravar? Eu quero gravar Minecraft. Ah, então pra isso a gente precisa comprar o jogo. Vamos lá. Que é essa loja daqui? Ai, Seu Zé, aqui a loja é grande, hein. Cuidado pra não se perder. Pode deixar, eu não me perco, não. Ó, é aqui pro fundo, vem. Só tem que ir a checar... Esse aqui no segundo... Ah, não, acho que não é no segundo andar, não. Ai. Ali, achei. Ah, esse que eu queria mesmo. Esse aqui, Minecraft. Para de brincar com isso, pega logo. Vamos lá passar no caixa. Nossa, maior que o Seu Zé o jogo, vamos. Tá, Seu Zé, eu vou te ajudar a instalar tudo, tá? Tá bom, meu filho. Vamos que o tempo tá acabando. Vai, instala o computador, instala o Minecraft, agora instala o ring light. Coloca o fone aí, Seu Zé. Ai, Seu Zé, é eu que vou te filmar, vai. Fala, galera. Quem tá falando é o Seu Zé. E é isso. Se inscreva e deixa o like. Tchau. Só isso? É. Ah, tá de sacanagem que eu fiz toda essa correria pra isso.